Vou criar um projeto para resolver um problema, porque senão não adianta. Então a gente tem que pensar através de um olhar sistemático, né? E aí o que esse olhar sistemático envolve? De um ponto da cadeia produtiva até o usuário, o consumidor final. Meu nome é Thais, eu sou mestranda em Design Estratégico pela Missinhos, sou de Porto Alegre. E eu estou aqui hoje para falar sobre moda e sustentabilidade, tudo o que envolve essas duas questões que são imensas e complexas. O ecossistema da moda sustentável é um conjunto, na verdade, de pessoas, pesquisadores, marcas, coletivos, que buscam potencializar a moda sustentável no Rio Grande do Sul. Ou seja, não é um coletivo, não é uma marca, não é uma organização. São todas essas coisas juntas que têm como objetivo principal potencializar a moda sustentável no Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo, né? O ecossistema surgiu a partir de uma iniciativa que foi da Karine, que ela é professora e doutora lá no Missinhos, junto com a indústria e com o varejo lá do Rio Grande do Sul. O que acontece lá? As indústrias estão perdendo muito cliente, ou seja, os varejos, porque eles acabam comprando de São Paulo, daqui do Rio, porque acaba sendo mais barato a questão das importações também, de roupas, de matéria-prima. E aí, o que é produzido lá no Rio Grande do Sul acaba indo para outro lugar. Então, já começa aí um problema logístico sustentável, né? Então, nessa comunicação, assim, começaram a pensar o que a gente pode fazer para poder melhorar isso, para que o varejo se conecte com a indústria e que a gente possa desenvolver uma moda aqui no Rio Grande do Sul. Porque acontece assim, muitas marcas que acabam dando certo lá em Porto Alegre, saem de lá, vêm aqui para o Rio, para o Rio de São Paulo. Muitas marcas que ficam lá, acabam durando no máximo cinco anos e acabam quebrando. Margarias que, antigamente, eram um polo muito grande, uma grande infraestrutura de margaria, também acabaram quebrando, então muitas pessoas desempregadas. Toda uma questão que envolve a conectividade. Então, não adianta tu trabalhar isso a partir de um ponto só. Ou seja, vou criar um projeto para resolver um problema, porque senão não adianta. Então, a gente tem que pensar através de um olhar sistemático, né? E aí, o que esse olhar sistemático envolve? De um ponto da cadeia produtiva até o usuário, o consumidor final. Então, a gente tem que pensar de uma forma ecossistêmica. Ou seja, todo o sistema que envolve, mas o eco, que é o meio. Então, tem que estar dentro de um contexto também. Que o nosso contexto, no caso, é de Porto Alegre e esse que eu estou comentando aqui. Se fosse aqui no Rio ou em São Paulo, talvez seria um pouco diferente a abordagem, né? Então, o contexto importa muito também. Aí, por isso que o nome é ecossistema da moda sustentável. Tem várias marcas, tem a Colibri, que trabalha com reaproveitamento de materiais, que trabalha com incentivo à mão de obra local. Tem a Revoada, que trabalha com reaproveitamento de câmeras de pneu, de guarda-chuva. Tem também a Humanos, que é uma marca lá do Vila Flores, que trabalha, assim, com essa parte mais cultural da moda. Então, eles buscam trazer artistas, pessoas que trabalham com a parte gráfica, para desenvolverem artes. Então, eles falam que a roupa não é só a peça em si, não é um objeto, mas é tudo uma arte, né? Entre outras coisas, por exemplo, eu, no caso, como pesquisadora de moda sustentável, né? E vários coletivos de várias marcas que também trabalham lá. E aí, isso tudo entra o Vila Flores, que é o contexto onde a gente se encontra, assim, né? Então, o ecossistema, na verdade, é feito de maioria de mulheres, né? Se a gente for pensar em mulheres na moda, 80% da moda é feita por mulheres. Porém, os estilistas mais famosos que a gente sabe, que a gente conhece, são homens. Então, normalmente, o protagonismo, mesmo na moda, é feito por homens. Então, a gente busca incentivar o processo de produção de mulheres, de capacitação, de empoderamento, de tudo isso. E também, essas marcas que estão surgindo no Rio Grande do Sul, estão sendo, a partir de estilistas, mulheres. Então, quem produz são mulheres, quem faz a parte de comunicação de estilos são mulheres. E eu acho que isso é muito importante, se a gente for pensar, todo esse sistema que eu estou falando, assim, tem um grande problema do patriarcado, né? Estar envolvendo tudo isso. Então, as mulheres, elas têm ações muito mais sustentáveis, muito... Querendo ou não, assim, tem essa coisa, assim, da mulher ser criada para cuidar de um espaço, para ser cuidadora, para envolver as pessoas. Infelizmente, é assim, né? Eu acho que é muito importante, assim, a gente valoriza muito isso e tenta potencializar. Então, assim, por exemplo, assim, um projeto que eu tenho lá dentro do ecossistema, que é de um grupo de cultura que a gente criou. Porque, o que é que acontece? As marcas pequenas que estão surgindo, elas não têm mão de obra. Porque a mão de obra, lá de Porto Alegre, são grandes facções. Essas grandes facções, elas só trabalham para grandes marcas, porque elas trabalham numa escala muito grande. Então, essas pequenas marcas não conseguem trabalhar com essas facções. Até porque os produtos são muito originais, então. São produtos que são feitos com reaproveitamento, prezam por uma qualidade, ter o cuidado de saber quem fez, sabe? Como que está sendo feito, através de que processos. Só que é muito difícil para essas marcas encontrarem essas pessoas que trabalham com costura. Então, eu criei um grupo de costura, divulguei por todos os espaços possíveis de Porto Alegre, principalmente no entorno do Vila Flores. Ali no entorno, é chamado de Quarto Distrito. Foi um espaço que era de indústria, e que hoje ele está muito degradado, e possui muitas mulheres que trabalham com prostituição, que são ligadas a esse tipo de coisa. Então, a gente divulgou bastante no entorno, para querer se conectar. Então, a gente conseguiu formar esse grupo de mulheres, para desenvolver a parte da costura. Então, a gente está fazendo um trabalho, assim, que é com reaproveitamento de materiais, que a gente recebe de várias empresas, que a gente tem uma conexão com o banco de tecidos. Então, a gente recebe muito material, muita gente querendo doar tecido. Então, o nosso tecido, na verdade, é gratuito, né? E a gente faz essa capacitação da mão de obra, e as empresas fazem encomenda direto ali com a gente. Então, o processo é tudo transparente, a gente valoriza o trabalho das pessoas, qualquer um pode chegar lá e visitar, olhar como é que está sendo feito, a empresa pode estar acompanhando todo esse processo, né? De nenhuma forma a gente diz, ah, só mulheres, mas são só mulheres, é um grupo só de mulheres. E que, na verdade, além da costura, é um grupo que está sendo incrível, porque elas estão se conectando, se apoiando, formam um grupo de apoio, sabe? Além da questão técnica de aprender a mexer na máquina, de costurar, de fazer acabamento, é um grupo de suporte. Eu acho que a compra, independente se for dentro da moda, ou qualquer outro lugar, é um ato político, né? Dentro do ecossistema, a gente pensa o seguinte, para a gente conseguir inovar, é preciso começar desde o usuário, ou seja, a pessoa que utiliza do produto até a organização, o ecossistema e a sociedade. Então, para o usuário tem que ser interessante, tem que ser importante. Isso, para ele, tem que ter um valor. Não adianta tu impor. Eu acho muito importante a legislação, essas novas leis que estão surgindo, por exemplo, a questão da lei nacional dos resíduos sólidos, é super importante, mas também a obrigatoriedade não torna interessante para o consumidor, né? Para o usuário. Então, precisa ser interessante para o usuário, precisa ser bom para a organização, porque querendo ou não a parte econômica, a sustentabilidade também tem a parte econômica, é importante a gente manter as organizações funcionando, de forma mais sustentável, e que empregue mais pessoas, e então o ecossistema, ou seja, fornecedor, empresa, usuário, todo esse ciclo, esse entorno, e que isso traga uma transformação real para a sociedade. Então, para ti conseguir inovar, para ti conseguir transformar a sociedade, você tem que passar por todos esses níveis de valores, né? Em muitas realidades, a pessoa acaba sim indo numa loja de past fashion, e comprando uma roupa, porque é a única possibilidade que ela tem. Ela não consegue comprar uma blusa de 100 reais, que vai durar 10 anos, ela consegue comprar uma blusa de 20 reais, que vai durar um ano, talvez, mas depois ela vai comprar outra, e vai comprar outra, porque essa é a única possibilidade dela, né? Então, a gente também não pode exigir das pessoas que elas sejam sustentáveis, sendo que todo o entorno, o contexto delas, não é, né? Eu acho que é a partir desse olhar mais sistêmico, eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim. Então, são várias iniciativas que, infelizmente, não são iniciativas do governo, são iniciativas sociais emergindo cada vez mais, né? Então, é um movimento aqui no Rio, um movimento em São Paulo, um movimento em Porto Alegre, e as coisas vão se conectando, por exemplo, assim, no próprio ecossistema da Mato Sustentável, ele está dentro do contexto lá de Porto Alegre, mas ele pode sim ser um modelo, que pode ser replicado dentro de outro contexto, né? Então, são exemplos que a gente vai seguindo, que a gente vai se inspirando, e vai mudando as coisas assim. Esse é o jeito que eu acredito que as coisas passam a ir pra frente, que não adianta também impor, sabe? Eu acho que tem que ser de baixo pra cima. Pode começar de dentro da sua própria casa, nas coisas pequenas, não adianta também tu querer ir do 8 ao 80, sabe? Começa pequeno, primeiro, assim, separando o lixo dessa casa, né? Entendendo, assim, o que que tem ao redor aqui da minha casa? O que que eu posso contribuir que está aqui, local, né? Não adianta te querer também abraçar o mundo com as pernas. Tem uma costureira aqui na esquina, de repente vou ali, vou tentar arrumar minha roupa com ela, sabe? Tem um negócio local aqui que está fazendo... Eu tenho uma horta orgânica, de repente vou tentar contribuir, vou tentar formar um conjunto aqui no meu prédio, pra ter um lixo mais reciclado, que a gente possa encaminhar pra um local que a gente sabe. Então eu acho que as pessoas têm que pensar local, sabe? Tem que começar dentro da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade.